A grande disputa pelo Trono de Ferro e a supremacia em Westeros está chegando ao seu ápice agora, com a estreia, nesse domingo, de uma das temporadas de séries da TV mais aguardada de todos os tempos, a sétima temporada de Game of Thrones. Se você é um grande fã da série, de todos os trabalhos do Martin, que nem a gente, você vai se apaixonar, poder dar de presente para aquele seu amigo que é fanzaço esse guia que a gente tem tridimensional de todo o mundo das crônicas de Gelo e Fogo. Bem-vindos a mais um Panin Drops, edição especial hoje, que a gente vai falar então desse fantástico mundo de Westeros por causa da estreia da sétima temporada. Vou apresentar um pouquinho para vocês do nosso guia pop-up para esse mundo, os principais locais, os principais castelos criados pela mente do Martin para povoar as suas crônicas de Fogo e Gelo. Já no começo do livro a gente vai ver então Porto Real, com a miniatura do grande castelo de Porto Real, nessa capital de Westeros, e vocês vão notar também que em torno dessa miniatura tridimensional tem vários boxes de informação que vocês também podem puxar, vocês podem abrir eles para revelar outros pop-ups, como por exemplo o do Trono de Ferro, ou mesmo embaixo do Trono de Ferro. Tem também os detalhes da Batalha da Água Negra, que a gente viu no final do segundo livro, durante a segunda temporada, e a Pedra do Dragão, aquele lugar que serviu como ponto de partida para o domínio dos Targaryen para o resto de Westeros. Fora também os pop-ups que a gente tem, que vocês podem puxar aqui, para revelar mais detalhes sobre as principais casas envolvidas na política desse local, que são aqui no caso a Casa Lannister e a Casa Baratheon, que são os reis de Westeros, pelo menos oficialmente. Outros locais também que vocês vão ver aqui no guia são, por exemplo, Winterfell, a morada da Casa Stark, aqueles reis do norte, tão famosos, e vão ter alguns detalhes, por exemplo, que nem nos outros, né? Falando um pouco também dos Greyjoy, que tiveram uma grande guerra com os Stark no passado, falando um pouco sobre a Árvore do Coração do Bosque Sagrado, né? Aquele meio que símbolo da antiga fé que os Stark ainda mantém vivo, junto deles, dentro de Winterfell. E ainda mais ao norte, então, a gente chega à Muralha, aquele grande local que protege o Westeros das ameaças ao norte. Sejam eles coisas mais triviais, como os Exércitos de Bárbaros, ou coisas ainda mais sinistras, na figura dos Caminhantes Brancos. E pra além de Westeros, o nosso guia mostra também um pouco do outro continente de Essos, tão importante pra um outro núcleo da série, né? Na figura da Daenerys, e de alguns outros personagens que acabaram indo para lá, como o Tyrion ou a Arya. E lá a gente vai ver algumas informações sobre Vais Dothrak, né? Aquela capital dos Dothrak, que ficavam naquele mar verde das grandes planícies, grandes estepes dos povos dos cavalos, do Khal Drogo. E detalhes das casas dos Targaryen, e mais algumas informações de uma ou outra cidade que apareceram mais no começo da série. E uma outra coisa incrível desse guia aqui, é que a gente consegue abrir ele inteiro pra mostrar um mapa de Westeros como um todo, que fica bem parecido com aquela abertura da série que a gente tanto gosta. Então, seja pra dar de presente pra si mesmo, pra aquele seu amigão que é super fã da série do Martin, todo o trabalho dele nos livros, na TV, etc. Aproveita que agora, em volta desse lançamento da sétima temporada, tão aguardado, a gente tá com 50% de desconto no guia lá na nossa loja online. E espero que a gente tenha boas surpresas pra aquilo que o futuro guarda para Westeros, com a sétima temporada, a incursão dos White Walkers, os exércitos da Daenerys e toda essa política maluca de Westeros. Semana que vem tem mais quadrinhos, a gente se vê por lá, pessoal. Falou!